Muito bem, estamos de volta em O Tempo Passa e O Tempo Voa. Esse é o último bloco do nosso programa BH Todo Dia. E você vai continuar ligado e ligado aqui no canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai. Sabe por quê? Porque na sequência, logo depois do programa, tem Saúde e Bem-Estar com o meu querido Fernando Rocha. Beijo para você, Fernando. E tem no Saúde e Bem-Estar, fala de saúde, ligado ao corpo, mas também à mente, à alma. Tem tudo a ver com o programa de hoje, não é? A música é fundamental para que a gente possa ter uma saúde mental bem melhor. Então, acompanha aí o Saúde e Bem-Estar. Aliás, todos os nossos programas, os nossos conteúdos, ficam à sua disposição no YouTube, canal Viver Brasil, ou então na novidade agora, que é o nosso site, canalviverbrasil.com.br. E lá você tem vários conteúdos, as matérias da revista Viver Brasil, tem o blog do nosso PCO, com seus comentários. Tudo isso você acompanha também no nosso site, tá bom? E agora a gente caminhando já para o nosso último bloco. Mas antes, Malu, eu queria voltar aqui no livro e mostrar essa capa, porque eu acho essa capa sensacional. Você acabou de trazer para mim. E por que eu acho sensacional? Porque tem uma essência sua, que é o seu sorriso e os seus cabelos. Obrigada. Que eu acho, assim, são marcantes, são marcantes. De onde vem esse sorriso? Ah, meu Deus, imagina. Não sei. Muito bacana. Não é, Elze? Marcelo? É demais. É demais. E os cabelos, assim, eu lembro quando eu te conheci a primeira vez na Rádio Confidência, eu achei tão moderno, contemporâneo, assim, sabe? Diferente. Parabéns, viu, Malu? Obrigada. Muito bom. Fiquei sem graça agora. Não, não, é isso mesmo. E eu quero saber onde é que a gente encontra o seu livro, como é que faz? Meu livro, por enquanto, só está na livraria Quixotes, na Savasso e na Fernandes Toudini. Ótimo. Mas, breve, já estarão nas outras livrarias, principalmente na Savasso, que é mais fácil. É a sua casa, é a sua praia. Meu passeio. É o seu ração. Ah, que lindo, nunca mais vou esquecer isso. É, mas a história da ração é maravilhosa. E aqui você tem entrevista com muitos artistas. Olha, tem. Eu me emociono porque foi a primeira vez que alguém publicou alguma coisa sobre o Marco Antônio Araújo. Opa, boa lembrança, hein? Com quem eu trabalhei de 1980, quando eu o conheci, até a sua partida. Em 86, aos 36 anos de idade. Muito, muito lindo. E ele era muito exigente. Então, alguém me perguntou, desses, qual o mais difícil de entrevistar? Foi o Elomar? Eu falei, não, foi o Marco Antônio. Porque o Marco Antônio, ele falava assim, não, 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 eu errei. Apaga aí. Porque o detalhe, eu disse que eu sempre escrevi tudo à mão. A única pessoa que eu levei gravador foi o Elomar, por exigência dele. Porque ele pediu, né? Porque mesmo fazendo coberturas de show, era tudo na munheca. Eu escrevia a minha letra, é horrível, sabe? Eu não tenho técnica nenhuma. Mas você não podia perder, né? Não, mas sempre fiz assim. Então, eu fazia com o Marco Antônio, terminava a entrevista, ele falava assim, amanhã você me liga. Eu falei, a matéria tem que estar no jornal às 10 horas. Ele falava, me acorda às 8. Aí eu tinha que redigir às 7 até às 8, né? Ligar para ele, ler tudo. Ler pelo telefone? Não, tá bom, Malu, você não entendeu isso aí. E eu tive um problema que eu relato aqui, que eu dava o nome à matéria, mas quando a matéria chegava no jornal, o jornal, o editor, o subeditor, ou sei lá onde, eles mudavam o seu título. E uma das matérias saiu com o título assim, Marco Antônio, aspas, vou me mandar daqui. Eu não vi o jornal naquele dia, e à noite eu fui para um evento lá no Grupo Corpo, quando eu cheguei e Marco Antônio, traidora, como é que você fala? Eu não disse que vou me mandar daqui. Eu falei, por que você está falando? E aí ele ficou chateado comigo e foi difícil retomar a nossa relação de novo, porque eu tive que ir ao jornal e provar que não fui eu que fiz aquilo. Porque, na verdade, ele falava, se eu não acontecer em Minas Gerais, eu vou tentar outro lugar. Não vou ficar aqui. No texto está escrito isso, não tem hora nenhuma aspas, vou me mandar daqui, até porque ele amava essa cidade. Que, aliás, né, Malu, vários artistas nessa época precisavam sair de Belo Horizonte. Estavam, ele foi um dos primeiros a fazer sucesso, a lotar Palácio das Artes três noites. O próprio Milton saiu, teve que ir, as gravadoras estavam no Rio, em São Paulo. E o Marco Antônio só fazia disco autoral, como ele falava. Independente de quê? Independente de todo mundo. Eu nunca mais falei que meus livros são independentes. São livros autorais. Eu escolho a capa, eu escolho quem vai fazer o projeto, qual gráfico vai imprimir, mas o dinheiro também é meu. E o Marco Antônio fez uma coisa que pouca gente sabia. Na época, a lei Rouanet chamava-se Lei Sarney. Isso, verdade. E ele fazia os projetos todos e ele descobriu isso em 1980. Ele descobriu que você podia abrir mão dos seus direitos autorais quando você fosse tocar em qualquer lugar. Então, você não tinha que pagar o ECAD. E ele fazia isso e ninguém discutia. Eu acreditei nele e acho que até hoje é assim. E outra coisa, ele também começou a fazer edital. Ele fazia tudo pela lei de incentivo. Ninguém conhecia isso. Ele conseguiu fazer seus discos em São Paulo e já estava indo fazer turnê no exterior quando ele morreu. Mas foi assim, uma comoção. Eu nunca vi um enterro como o de Marco Antônio. Porque quando ele adoeceu, ele adoeceu no dia 2 de janeiro de 1986 e morreu no dia 6. Foi muito rápido. O hospital em que ele estava, eles tiveram que pôr, no lugar onde era o estacionamento para as pessoas chegarem, cadeiras. Porque o público era tão grande. Fazendo vigília, noite e dia. Fico emocionado, porque revezava as pessoas. Ninguém ia embora. Fico emocionado, porque estava sempre na louca nas vinhetas. Sim, muito inteligente. Ele tinha um poema. Muito representante de Minas, da música instrumental mineira. Maravilhoso. Na primeira entrevista com ele, ele me deu todos os poemas dele para eu ler. Ele falou assim, a minha música jamais pode ter letra. E foi uma coisa que eu aprendi. Aí que entra, que eu fui gostar de chorinho, porque ele me ensinou a ouvir. A ouvir a música. A não precisar da letra. A diferença. Ele fazia a gente entender a importância do instrumento, do instrumentista. Então, ele falava assim, no meu trabalho, todo mundo tem o mesmo grau de importância. Todo mundo sola, todo mundo ajuda a criar no arranjo. E era, acompanhar o ensaio dele. Era uma coisa genial. Não deixava conversar. Olha para cá, para. Que jovem, né? Um menino dando o ósse. Mas sabia o que queria, né? Um maestro, né? Mas a pessoa, quando é assim, às vezes chama a gente de... Como é? Fala perfeccionista. Isso, perfeccionista. Mas não tivesse um perfeccionista, ninguém andava de avião, não estava falando no celular. Então, para a coisa ficar realmente... Igual eu pergunto, por exemplo, você pega lá a Mona Lisa, quem que se atreve a dar mais uma pincelada ali? Está ali, perfeito. Não mexe mais, né? É. A música instrumental, você consegue ver o que ela está te passando, mesmo sem letra. Sem letra. Nesse livro, Elias, tem três entrevistas dele. E a filha dele não lembrava. Quando ele morreu, ela tinha dois anos de idade. E o outro tinha quatro. Então, eles não têm essas entrevistas. Quem ia guardar os jornais? Não, não tinha YouTube na época, nada disso. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse livro, porque agora mesmo vai ser tarde. Isso. Já muitas pessoas aqui já morreram. Você fez muito bem. O Paulo Rafael morreu, o Paulo Rafael morreu, o Petrúcio Maia, que tem uma entrevista linda que eu faço com ele. Eu falei, vai todo mundo morrer e eu vou ficar com o livro. Posso? Não. Não tem graça. É, muito legal da sua parte. Então, foi bom, porque as pessoas estão reencontrando as histórias dos seus artistas. E eu fazia matéria no jornal naquela época de página inteira. Então, eu falo que são entrevistas inteiras. Princípio, meio e fim. Eu pergunto quando o cara começou, onde ele estudou, até o que você vai fazer amanhã. Hoje, você sabe, se você vai num jornal, eles vão... Manda o release, tá bom. As matérias são todas muito parecidas. Muito parecidas. Não tem personalidade no jornalista. Muito curtas. O espaço tem que ter anunciante. Não tinha isso. Muito boa a sua lembrança do Marco Antônio Araújo. Eu era menino, me lembro muito dele no parque municipal, se apresentando no parque. Os concertos que a gente tinha ali. Meu pai era fotógrafo, lambi-lambi, no parque municipal. E aí, eu me lembrava. E a música Influências. Porque tem um momento em que todo mundo para e bate palma. Eu achava aquilo maravilhoso. Ele falava assim, eu preciso casar com uma bailarina. Ele falava isso. Por que, Marco? Para que eu vou compor? Eu tenho que fazer... Ela tem que estender o corpo. E ele casou com uma bailarina. Olha só. Porque ele teve os dois filhos. Infelizmente, ela morreu. Nem chegou a ver o livro. Morreu tem uns três, quatro meses. Mas eu fiz uma entrevista musical. Esse projeto que eu faço na Casa Outono. Eu fiz com os músicos da banda dele. E ela foi, levou as filhas. E foi emocionante. Porque a filha falou... Com os vídeos. A filha falou assim, eu ouvi pela primeira vez a voz do meu pai. Oh, meu. Então, é muito louco, né? Muito louco. O Marco precisa ser resgatado. Porque é uma pessoa... Regravado, inclusive. Ele é de Belo Horizonte, sabe? Isso. Perfeito. Precisa ser nome de alguma coisa. Está dada a dica. Está dada a dica, né? Vamos pegar esse gancho aí. Aí, ó. Alzier, vamos lá. Eu queria entrar agora um pouco no Alzier, dono de um estabelecimento, um empresário. E aí? Não foi fácil, né? Como empresário, um fracasso. Não, senhor. Durou mais de 20 anos. Não. Pessoa lembrada. É, ué. As empresas fecham com menos de um ano no Brasil. Mas o pedacinho foi muito legal assim. Eu não vi dinheiro. Porque eu não me preocupava com dinheiro. Deixa eu tudo para lá que o negócio... O negócio era tocar, né? E encontrar as pessoas. Encontrar as pessoas. O pedacinho. O senhor foi aquele encontro, né? Coisas incríveis, né? Eu toquei no... Eu acompanhei muita gente no Sal Laranjeira, né? No Planeta da Arrumação. Bete Cavalho, João Nogueira, Paulinho. Ele é Cibrando. Dona Ivano. Então, eu fui todo mundo lá para jantar comigo. Isso é interessante. As pessoas iam fazer show em Belo Horizonte... Iam para lá. E passavam no pedacinho. Um dia, eu estava lá, chegava em Amandu Costa. Amandinho chegando lá fora de eu, batendo na porta. Então, foi muito legal isso. Esses amigos. Eu convivi com esse pessoal, assim, né? Eu jamais podia imaginar que eu fosse chegar perto um dia. A gente veio encontrar quem surgiu ali. Quem aprendeu com o Guarne Henrique, que era um menino que não saía de lá, né? Se tornou um compositor, já ganhou prêmios. O PMG instrumento e tal, o Guarne Henrique, né? Muita gente passou por lá. Então, eu tinha precisado receber esse menino. Eu sempre tive muito carinho pela Turma Major por causa disso, né? Para a coisa seguir, né? Eu conheci o delegado, né? Você aprende com os jovens. Exatamente. Você aprende, né? A conviver com os jovens. Exatamente. Essa vida é uma apreguizada eterna em tudo, né? Você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção no que está rolando, né? Então, o que eu falo? Por exemplo, eu sou um capaquista, mas eu escuto o acordeonista, eu escuto o planetista. Porque tudo você aprende ali. Está ali um negócio que o cara está tirando, que é muito legal. Isso agrega, né? E o Nassif? Vamos falar dele? O Nassif, né? É, o jornalista Luiz Nassif, conta para a gente. Mineiro, inclusive. Lançou o disco de choro dele lá, tocando choro, né? Ele ia lá sempre, não é? Ia sempre, Nassif. Ele era um chorão. É um chorão, né? Tinha um programa, né? Tinha um programa na Band. Luiz Nassif. Toca bandolim muito bem, Nassif. Sumido, né? Sumiu. Tá, tá. Mas ele está com um canal no YouTube, mas está precisando de tocar, né? Quem sabe você não convida ele? Pois é. Me deram a ideia de fazer um podcast com entrevistas sobre assuntos, coisas que eu tenho lá, que talvez, né, da família, né, um acervo. Inclusive, até aproveitar o seu programa, a gente vai estar dia 27 no conservatório, falando do centenário do Valdir Azevedo. E eu vou estar mostrando uma obra do acervo da família. Porque o Valdir Azevedo foi um popstar. Então, por exemplo, Delicado, isso ficou na parada de sucessos, dois anos, pedacinho do seu, brasileirinho, então. E isso não deixou uma outra obra do Valdir sair. Ah, entendi. Tiveram coisas lá que ficaram, assim... Que ficaram guardadas. Guardadas, né, assim, no disco, lá do pé. Então, vou estar mostrando as coisas, assim... Dia 27 no conservatório. Dia 27 no conservatório. Ali na Fospena. Dia 29 horas, é. Que é um lugar maravilhoso também, né? Maravilhoso, é. Eu fico feliz por pisar aquele palco. Na realidade, para quem veio da roça, que nem eu, né, já pisei aqui palco do Palácio da ZAC por seis vezes, né, já, já, o conservatório, tinha uns meninos que estudavam o conservatório, eles chegavam na Impression, eu não repulgo, ah, isso tudo no conservatório. Aí chegou a José Vinícius lá, já deve ser a décima vez que eu piso naquele palco, então, eu fico todo, eu fico aborricendo. Não, mas é importante, né? Mas é isso, tocar, o carinho das pessoas, né? Isso. O que eu falo assim, eu estava citado no, 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 na biografia do Valdir Azevedo, não sei para o cavaquinhozinho que eu toco, não é pela amizade. A consideração, o carinho de Dona Olinda comigo, né, citar o homenagem e tal, então é isso que a gente fala, né? Música é a forma de unir corações, unir as pessoas, né, Elisa? Muito, muito feliz por isso. Eu falei que rapidamente, o delegado, né, o Tiago Delegado, que é um sambista maravilhoso, e que eu conheci tocando com você. Começou, chegou para lá, recebeu o Tiago, e fiz um programa, e falei assim, não, eu não fiz nada para você, você chegou pronto. Você só precisava de se mostrar aqui, e eu tive a felicidade de te receber. É, e você fez ele desistir da engenharia. Graças a Deus. Então, o universo tem que fazer isso. Engenharia elétrica. É, o universo te agradece. Olha o músico que a gente ia perder. Ficou no escritório lá. O Juarez Moreira, sabia? O Juarez Largou, faltando seis meses, dois meses, sei lá, largou e... É, ele conta que os colegas falam assim, como engenheiro, você é um ótimo instrumentista, o Juarez Larga. É isso, adoro o Juarez Moreira. É o meu conterrano lá de Guaianes. O Guaianes perto tem essa grande peçanha também. Olha a polêmica, olha a polêmica. Vai arrumar confusão aqui, né? Mas, Elisa, então, a gente vai estar falando de peixinha também. Esse é o mês do choro, né? Aniversário de peixinguinha. É um projeto, foi um projeto do senador Arthur da Tábua, aprovado pelo Fernando Henrique, na época, né? O Dia Nacional do Choro. Maravilha isso, hein? Então, a gente tem que comemorar mesmo. Peixinguinha foi um divisor de águas. O Peixinguinha foi o cara que pegou o choro e levou para uma orquestra. O Peixinguinha é fantástico, né? E o Valdir Azevedo é outra característica. O Valdir Azevedo é que é cara que tocava de tudo. Por quê? Porque no próprio, no entrevista dele, ele fala o seguinte. Na época lá, o Jacó até me censurou, porque o Jacó criticou o Baião Delicato. O Baião Delicato deturpou a ideia do Fuma, não era. O Baião no ritmo da época, né? Foi um ritmo muito importante, o Valdir Azevedo fez. E o Valdir falou, mas o Jacó te emprego, eu não vi vídeo de mútuo, então eu tinha que gravar tudo. E foi levando para o mundo afora e tudo. Só que a obra do Valdir Azevedo, o Valdir Azevedo tem dobrado, tem a Quisarda, o Valdir gravou Guaranias Maravilhosas, então a obra do Valdir é muito diversificada. Eu, praticamente, eu devo conhecer 90% dessa obra. Então, vejo lá, coisa aqui inacreditável. Tem coisa que eu fico vendo o Valdir, ouvindo, pô, tinha vontade de ver esse cara ter tocado. Como é que ele fez isso? Como que ele fez isso? Entendeu? Realmente, dificuldade. Quando eu peguei o primeiro LP do Valdir Azevedo, um cavaquinho acontece, eu comecei com um cavaquinho, tinha um senhor lá em Peçanha, ele era escrivão, o Benéfico, ele falou, Zé, você também tinha um cavaquinho, vai lá em casa, tinha uma santa aula de Valdir Azevedo. Quando eu peguei aquilo que eu fui ouvir, pô, eu fui entender para que você via um cavaquinho. E, mas, foi descobrindo ali, os harmônicos, os plebecos, os recursos ali, tudo do Valdir Azevedo, assim, pô, eu te enjugei sem afora. Você, como instrumentista, agora, para quem está acompanhando, né? Você tem que estudar todo dia, tem que treinar todo dia. Eu sou meio preguiçoso, mas eu pego, sim. Eu sempre pego. Eu tento dar o melhor de mim sempre, Elias. Às vezes, ouvir isso emociona. Eu me emociono, eu sou que nem Malu, sim. A gente emociona, né? Tem uma hora que a emoção toma conta. Então, eu, às vezes, os caras tocando, entram dentro de mim, né? É importante isso que você falou das músicas. A música do cara te toca o coração, né? Aliás, a música só tem sentido quando você toca o coração das pessoas, né? Então, eu era assim, se eu vivi muito isso, ah, Zé, eu trouxe minha mãe aqui para ver você tocando carinhoso. Ô, gente, minha mãe vem cá para ouvir isso. Então, eu fico muito gratificante. Marcelo, você todo dia treina também? Como é que é isso? Eu escuto todo dia. Às vezes, eu não consigo pegar o violão para treinar todo dia, mas, assim, eu acho que chega num ponto que a gente escutando, e tem nuances, assim, até eu comentar que você escuta o Kalaquinozé, você escuta muito parecido ou igual o que o Valdir Azevedo fez. Sim. É o timbre e a técnica ali dentro, por trás, que quando você pega uma partitura, não tem como escrever aqui. É porque a alma, né? A alma da obra artista é dele, né? Isso. Então, quando eu escuto as coisas de violão, de dino, dos sete cordas, eu presto atenção nessas... Você consegue aproximar um pouco mais da alma. Nessas nuances, aquela, ah, ele passou o dedo ali rapidinho, essas coisas pequenas que na partitura você não viu. Levantou a corda, escorregou. Escorregou. Exato. Então, eu acho isso muito... Improvisou. Isso. Então, às vezes, esse ponto do ouvido é mais importante do que, às vezes, o próprio contato com o instrumento. Quem falou isso sentado aí onde você está foi o Luiz Gabriel Lopes, né? Que é um... Eu falei assim, todo dia você toca? Eu falei, ih, não toco. Falou igual os dias. Sou meio preguiçoso. Mas eu escuto coisas diferentes o tempo inteiro. É muito legal. E muita gente manda coisas. Hoje você tem acesso a muita coisa. Muito bom. Para quem quiser começar com o violão. Que dica que você daria? Escutar muito, né? Deus. Se apaixonar por aquilo. Prestar atenção no timbre, que é os que os... Pelo menos o que eu aprendi com os mais velhos aqui é... Não só na técnica e na escola de ler, de tudo. Sim. Na pesquisa, né? Fazer aquela pesquisa. E de olho no timbre. Isso. É ali que está a riqueza, né? Eu acho que é o timbre que está a riqueza disso. Porque, Elias, é o seguinte, né? Não se escreve na partitura sentimento, né? O sentimento é de cada um. Está ali a melodia, está tudo ali. Então, o sentimento é de cada um, né, Elias? E o sentimento é que ela troca. Por exemplo, o que eu falo, às vezes, que eu me preocupava, eu tenho maior dificuldade, irmão, de fazer repertório para show. Porque eu estou lá no show, a pessoa pede um negócio ali... Ah, entendi. Você interage, né? Você interage com a porta. Vamos entender. Como é que eu não atendo? O momento pode ser, vamos entender aqui. Então, é aquele negócio, sabe? Eu tenho maior dificuldade de fazer repertório. Muito bom. Eu faço um base ali, mas precisa ver aquele negócio. Mas é isso. Estamos chegando ao final. E aí, precisamos continuar em contato com vocês. Malu, como é que a gente te encontra? Malu, praxedes nas redes. Qualquer um, tanto no Facebook... Malu com dois L's. Dois L's, UH. No final. E praxedes com X e... É isso. É assim. Malu, underline, praxedes no Instagram. Onde eu passeio pouco, mas eu gosto mesmo do Facebook. Legal. Não estou meio atrasada. Não, o Facebook é ótimo também. Malu praxedes no Facebook também. Malu praxedes. Pode interagir, perguntar coisas com você. Adoro. Tenho feito amizades em box. As pessoas procuram, eu adoro. Obrigado, viu? E aí a gente troca ideias. Obrigada, Elinha. Sucesso. O programa é uma delícia. Tamo juntos. Você com esse seu carisma. Não. Você e o Kiko Ferreira são grandes referências pra mim. Mostrando que é possível trabalhar com jornalismo cultural. É possível. Então, eu gosto muito de vocês duas. Eu falei tanto, em tantas coisas, mas não falei do Clube da Esquina. Não falei dos mineiros. Eu tenho paixão por Minas Gerais. Sabe, Murilo Antunes, que está aqui nesse livro. Foi importantíssimo na minha vida. Celso Adolfo. Então, tem muita gente. Eu vi. 14 bis. Tadeu Franco. Flavio Turino. Tem muita gente boa. Eu acho que a gente tem que agradecer e dar muito valor a isso. E muito legal você lembrar do Marco Antônio Araújo. É. Muito bom. Obrigada pela oportunidade. A oportunidade está aí. Você aproveita da melhor maneira possível. Auzir Vinícius. Antes de mais nada, para não esquecer, um abraço para o Pacífico, nosso querido. O Cleber Pacífico. O Kiko Ferreira. E o Kiko, você falou que eu amo o Kiko. O Kiko. O Kiko é meio muito legal. Então, é que negócio abraço para eles. Duas figuras. Bem diferentes. Bom, eu estou em tudo quanto é trem. Passou os três, você tá entrando. Eles vão me ensinando. Estou lá. Tick, Tock, Quai. Twitter. Então, eu mando lá. Instagram. Facebook. Facebook, sabe? E vão surgindo uns amigos da gente impressionantes. Eu tive um dia que eu abri o Instagram e tá lá. O John Forge te segue você, meu seguidor. Aí eu entrei lá batendo papo com o John, que dance. Um dia eu toquei pelo Pedro. Have I ever seen the rain. Ele adora choro. Meu seguidor no Instagram. John Forge. O Homem é forte. O Homem é forte. Inclusive, quando o John esteve aqui no Chevrolet, eu larguei o pedacinho do seu. E me enviou o John. Você foi lá? Foi, o John Forge se vira com esse negócio. Troquei o cavaquinho na guitarra elétrica. Maravilhoso. E barato. Então, essas coisas acontecem. Então, é muito importante isso. Por exemplo, eu fico vendo lá o Quai. Eu mando muito vídeo lá. Eu tenho um punhado de seguidor chinês. Só vejo aqui os unidos. Um punhado lá. Eles gostam do negócio. Mas a música é a linguagem universal. Universal, exatamente. A gente fala o mundo inteiro com a música, né? Principalmente o instrumental. E o telefone, o meu produtor, seu mesmo, né? 31999716567. Antiguíssimo, né? Ótimo. Que tá lá, que tá por todo canto lá. Entrou lá no Google, me acha, né? Obrigado. Então, hoje o que eu quero mais é tocar, Elia. Sabe? Tocar pros outros e fazer isso aqui que eu faço. Fazer serenata. Obrigado pelo carinho, meu amigo. Mas a serenata tem que ir onde tem trem. Exatamente. Conta essa história rapidinho. Como é que era? Você contou fora do ar aqui. A serenata? A serenata, a gente dá preferência aquela casa que deixava um tiragosto. Ficava no albinho, num franguinho. Um frango. Então, essas casas tinham preferência. Quando a gente falava que ia fazer serenata, eles já preparavam e a gente já ia direto lá. Pergunta. Vai ter trem ou não vai? Se sobrar, se não sobrar, a gente ia na outra. Marcelo, você tá nas redes sociais também? Tô. Tô no Instagram, marceloissa77c, de Sete Cordas, né? E tô lá. Lá eu publico a agenda de shows, acompanhamentos e muito samba e choro lá. Muito legal. Tá no Circuito Belo Horizonte. Tô. Eu tô com uma Auzier Vinicius. Tá bom. Auzier Vinicius. Auzier. Auzier. Não, A-U-S-I. S-I, desculpa. Eu francês da roça. Legal de voz. É porque na minha cidade, um projeto passou uma via ferro, uma época. Então minha mãe, foi um topógrafo francês, né? Essa mão de obra era importada, era engenheira de mina, igual Nova Lima é cheia de engenheiros ingleses, que esses caras vinham pra cá pra mapear, né? Então tinha uma Auzier. Então minha mãe lavou roupa pra esse cara e falou que se tiver um filho um dia, eu colocaria o seu nome. E o cara concordou e eu sacaneei o meu, coloquei no meu. Eu tenho uma Auzier lá em casa também. Chumbo trocado, não dói? Não dói. Gente, chegamos ao final do programa, a gente vai encerrar com música, mas eu queria antes de, ó, beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de esse abraço e um pouco mais de chorinho pra vocês, porque eu sobrei. Bora! Então é o seguinte, uma das coisas mais bonitas do Pixinguinha, né? Vou tocar, dedicar pra maluca, essa coisa sensível, né? Chama naquele tempo. Vamos lá? Música 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 Que maravilha, que alma! Música 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 Música